Os presidentes de Rússia, Irã e Turquia manifestaram nesta quarta-feira em uma cúpula realizada em Ankara, seu compromisso de trabalhar juntos a favor do fim do conflito armado na Síria e contra as organizações terroristas. Os líderes de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, Irã, Hassan Rouhani e Rússia Vladimir Putin assinaram uma declaração conjunta que prevê a busca de uma solução duradoura para a Síria, acelerando o chamado processo de Genebra, sob a mediação da ONU. O texto lembra que a única intervenção estrangeira efetiva a favor da paz até agora foi o processo de Astana, patrocinado por Turquia, Rússia e Irã. A declaração pede que a luta para erradicar o Estado Islâmico à frente ao Nusra e todos os grupos vinculados à Al-Qaeda continue, mas pede a diferenciação das organizações terroristas de grupos armados da oposição que participam ou vão participar do cessar-fogo e prioridade à prevenção da morte de civis. A paz, de acordo com a nota, vai ser alcançada mediante eleições livres, justas e transparentes, das quais participem todos os sírios e que sejam realizadas sob a observação das Nações Unidas.